Já valeu, prefeito. Parabéns. Olha, você lembra do caso revoltante da bicicleta? Aquela compartilhada de uso público que foi jogada... Fica aqui, Roberto, pode ficar. Que foi jogada no mar, na Ercílio Luz. Olha aí, os dois meliantes, os dois bermudões, como falava o nosso grande, querido Prates. Alô, Prates, um abraço. Prates falaria que agora esses bermudões de uma figa jogaram a bicicleta dentro do mar. Olha, inacreditavelmente ainda produziram provas contra si. Foram identificados. Nesta quinta-feira, inclusive, uma equipe de mergulhadores foi mobilizada para retirar o equipamento do fundo do mar. E além da bike jogada recentemente, foram encontrados mais dois patinetes elétricos. Dá só uma olhada na imagem como é que ficou a situação do patinete. As imagens desse resgate aparecem aí pra você. Você tá vendo, né? Agora tem novidade no caso. Hoje, hoje, a delegada Michelle Alves, diretora da Polícia Civil na capital, falou com a nossa equipe a respeito da investigação sobre os meliantes que jogaram a bike no mar. Deixa eu ver. Já houve a identificação de um dos meninos que jogaram a bike na ponte e o outro, provavelmente, já vai ser identificado nos próximos dias. Os delitos que nós estamos analisando, a intenção dos meninos, que vai ser apurado, que realmente o furto de uso pode ser que não tenha sido caracterizado em razão de que eles estavam com a intenção de danificá-la, tanto que jogaram na ponte. E tem a questão ambiental, que também talvez a gente consiga apurar, depois que a perícia se manifestar, pra ver se a bateria teria capacidade de gerar algum dano na água, tendo em vista essa questão ambiental. São maiores de idade, um deles é oriundo do Rio Grande do Sul e, a princípio, eles vieram na turismo em Santa Catarina. Houve a participação de três pessoas, dois que jogaram a bicicleta e um que estava filmando. Então, esses dois que jogaram a bicicleta respondem como coautores e aquele que filmou, obviamente, também pode responder como partícipe do evento. O objetivo é que em 15 dias a gente já apresente a conclusão do caso. Roberto Azevedo. Acaba fácil identificar os dois, né, Roberto? Não, eles produziram prova contra eles, inclusive em alta definição, viu? É uma novidade aí no crime. E arranharam a ponte, viu? Duas coisas. Tem que comprar, cobrar, cobrar, não só a pena criminal, mas também a cível. Vão consertar o arranhão que eles deram na ponte, quando eles empurram ali a bicicleta. Dá pra ver, dá até o barulhinho, ó. Dá pra escutar. Ó, ó, viu? Ali arrancou parte da tinta da ponte. E cobrar pela operação que os bombeiros militares de Santa Catarina tiveram que fazer pra recuperar. Não só esta bicicleta, como acharam dois patinetes. Então, quer dizer, é um crime recorrente. É crime isso. É contra o patrimônio de alguém, é crime. E depois é o seguinte, nós, nós todos, cidadãos que não jogamos bicicleta elétrica compartilhada de ponte nenhuma, pagamos por esta operação do Corpo de Bombeiros, que foi feita pra proteção ambiental. Foi feita por uma questão de proteção ambiental. Porque a bateria, pelo fato de ser um veículo elétrico, poderia causar algum dano ambiental ali embaixo da bota. Eu acho que causou um dano ambiental em quem jogou um dano ambiental aqui, ó. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta a conversar ainda hoje. Roberto, analisando toda a operação da Polícia Federal ontem envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Ainda hoje. Maria? Vamos voltar a falar de carnaval? A gente quer saber o que...